Olá, boa noite, terça-feira, véspera de feriado. O comércio estará fechado amanhã, dia 12 de outubro, que é dia das crianças e também de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos mostrar como será a programação na Catedral de Votuporanga. E confira outros destaques do dia de hoje. Oportunidade. O programa Bolsa Comunitária da Unifev está com bolsas de estudo para todos os cursos de graduação, incluindo o curso de Medicina. E na agenda de outubro, a carreta do Hospital de Amor realiza exames preventivos ao câncer na próxima semana, outubro rosa. Essas e outras notícias você acompanha agora no TVU Jornal, segunda edição, nós já estamos no ar. E nós vamos começar com boas notícias por aqui. A Unifev abriu pelo segundo ano as inscrições para o programa Bolsa Comunitária, que oferece bolsas de estudo durante 100% do curso. A iniciativa é válida para todos os cursos da nossa instituição, incluindo Medicina. As informações, quem fala um pouquinho mais para a gente agora é o Danilo Arroio Martins. E para falar mais sobre o Bolsa Comunitária, que é um programa da Unifev, um programa de responsabilidade social, eu converso agora com o presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, doutor Douglas Genotti. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre esse projeto da Unifev, que é o Bolsa Comunitária, que foi lançado no ano passado. Danilo, o Bolsa Comunitária é um projeto que visa essencialmente da possibilidade e oportunidade para aquele aluno que não teria condições de arcar com as mensalidades da nossa fundação, da Unifev, para poder ter acesso a esse ensino de qualidade que a gente oferece aqui. Então, é um projeto social, porque a fundação, ela tem, a Unifev tem que cumprir esse papel social dela, né? E a gente, com isso, oportuniza para esses alunos de baixa renda que possam ter essa oportunidade de fazer um curso superior. Bom, ainda falando mais detalhado sobre esse programa, quem que pode participar dele? Bom, quem pode participar, as regras nesse ano, elas estão mais simples. São os alunos que concluíram integralmente, cursaram integralmente o ensino médio em escola pública. Ele tem que ter feito essa conclusão no ano de 2020 ou 2021. A renda familiar per capita não pode passar de 80% do salário mínimo. Ele tem que ter nota no Enem para os cursos de 500, não pode ter zerado na redação. E para a medicina, o mínimo de 650 também não pode ter zerado na redação. Se ele preencher esses requisitos, ele pode se inscrever no nosso site. As inscrições vão até dia 31 de outubro. E ele pode concorrer, são 37 bolsas que a gente dá integrais para o curso completo, para ele ter essa oportunidade de mudar a sua vida. E a Prefeitura de Votoporanga, juntamente com o Hospital de Amor de Barretos, irão realizar exames da carreta do hospital na Praça São Bento na próxima semana, de 17 a 21 de outubro. O trabalho naquele momento será para atender a demanda acumulada para exames de câncer em unidades de saúde da rede municipal, como Policlínica, Vila Paz e Propolvo. Serão realizados 54 exames por dia. Em 2023, a carreta voltará ao município para ficar novamente por um período um pouco maior, de quatro meses. Para se ter uma ideia da importância desse trabalho, na última vez que a carreta esteve no município, que foi de 16 de agosto de 2021 a 30 de novembro de 2021, foram realizadas na carreta 2.826 exames. Desse total, 16 deles apresentaram resultado positivo para o câncer de mama e 51 apresentaram alterações no exame. Então, é muito importante que você aí de casa participe, viu? Previna-se. E o TVU Jornal, segunda edição, vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco tem previsão do tempo para o feriado. Voltamos já já. Estamos de volta com o TVU Jornal, segunda edição, e agora com informações sobre o tempo para você. O nosso feriado começa com algumas variações de nebulosidade durante as primeiras horas do dia, mas o tempo segue firme e com temperaturas altas, e devido às chuvas dos últimos dias, a sensação é de clima abafado. Ou seja, se você pretende aí pegar uma piscininha, acho que é propício para esse 12 de outubro, viu? Em Polônia, máxima de 34 graus e mínima de 22. Em Fernandópolis, máxima de 35 e mínima de 22 graus. Em Cosmorama, máxima de 33 e mínima de 21. E aqui em Votuporanga, máxima de 36 graus e mínima de 20. E amanhã, 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de Votuporanga e também do Brasil. Por conta da data, a Catedral preparou uma programação super especial. Confira. O dia de Nossa Senhora Aparecida, que é comemorado amanhã, 12 de outubro, terá uma programação especial aqui na Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga. Quem vai contar para a gente sobre essa programação é o padre Gilmar Margoto, ele que é o paraco aqui da Catedral. Primeiramente, padre, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre essa programação de amanhã. Sim. Às 9 horas temos a missa e por ser o dia da criança, sempre a primeira missa é com as crianças, nessa celebração da importância também da catequese e da evangelização. Depois, às 12 horas, temos a missa com a consagração solene, também é uma devoção que tem no Brasil e que Votuporanga nós temos um carinho muito especial a essa devoção à Nossa Senhora e por isso fazemos a consagração solene. Às 18h30, a procissão com a imagem de Nossa Senhora e a última missa solene de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, às 19h. Além da comemoração do dia de Nossa Senhora Aparecida também, para Votuporanga, 12 de outubro, uma data também especial com outros dois eventos que lembramos de muita importância. Sim, que é a morte do Frei Arnaldo. Frei Arnaldo que marca a história de Votuporanga e não é só a história dos católicos não, porque ele era ecumênico, já fazia ecumenismo naquela época e vivia o Evangelho. Ele estava com as pessoas, entrava em todos os lugares, ele fazia-se próximo, ele fazia irmão. Então, está bem no coração dos Votuporanguenses o Frei Arnaldo. E sabemos que, além da glória de Deus, ele vive bem no nosso coração e está sempre presente entre nós. Temos também a Igreja Grande, que é a Catedral hoje, inaugurada no dia de Nossa Senhora Aparecida, que foi em 1958, ainda sem acabar. Reza-se a missa e, a partir daí, todas as atividades da Igreja Grande, que hoje é a nossa Catedral Nossa Senhora Aparecida. Está certo, padre. Muito obrigado pela sua entrevista e um bom 12 de outubro para o senhor e para todos os fiéis. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. É isso aí, então. Está aí a programação especial do 12 de outubro, comemoração entre o dia de Nossa Senhora Aparecida aqui na Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga. Eu conversei com o padre Gilmar Margot. E o TVU Jornal 2ª edição vai ficando por aqui, lembrando que amanhã não haverá funcionamento nos órgãos públicos e redes municipais e também não haverá expediente no comércio de Votuporanga. A todos, um excelente feriado. Aproveitem com moderação, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho